Então vamos começar na parte mais técnica aqui. Salata, como você define a mixagem? O que é a etapa da mixagem? É um momento que você primeiro constrói a música e depois você trabalha nesse outro momento? Ou você faz o tempo todo a mixagem enquanto você produz? Como você define a mixagem? Como você recomenda? Cara, ao longo dos anos eu entendi, eu sabia que era mixagem desde muito tempo, que é aquela etapa final que você vai fazer os elementos da sua música ganharem vida, vai acertar volumes, vai acertar grupos de frequências, né? O grave, tem que colocar o grave, tem que mede, vai ter que mede, essas coisas. Mas por um, a gente vai cometendo vários erros e vai aprendendo, né? Eu não tive, assim, curso, formação nisso aí, eu não fiz nenhum curso. Então, infelizmente, várias coisas que eu aprendi levaram anos para eu aprender, né? Mas é coisa de aprender no Navarra. Então, hoje, eu já tenho uns anos, na verdade, eu vejo que o processo de mixagem é um processo que ele está intrinsecamente ligado com o começo da produção musical, né? Desde a hora que você começa a timbrar, você precisa começar a pensar já em como o seu timbre vai soar e isso envolve, obviamente, diversos aspectos relacionados a mix. Então, é... O que você tem que representar em termos de frequência na música é um negócio que vem ali desde o começo. Óbvio que você pode montar a sua música inteira sem prestar atenção nisso e depois você resolve fazer mixagem. Mas, com experiência, eu percebi que, um, acaba levando mais tempo para você terminar a sua música ou você se dá por cansado e falar, não, não mexo mais. Mas, né? Dois, dá uma leve preguiça de você corrigir algumas coisas que talvez você não tivesse que corrigir se tivesse a sua história de atenção no começo. Três, que eu acho um ponto importantíssimo. É, quando você timbra desde o início, seu arranjo fica mais enxuto, né? Então, você consegue perceber melhor os elementos que a sua track realmente precisa ter para ela passar a mensagem que você quer passar. Então, assim, eu já vi vários casos de vários alunos que enchiam a track de coisa, sei lá, colocavam dez loops de hat, tocando ao mesmo tempo. E não precisava, cara. Às vezes, um hat só já dava conta. Com saturação. É, mas... Não, era muita coisa. E aí, quando você vai para o mundo dos loops, é um mundo muito perigoso, porque... O loop, ele não foi criado pensando na tua música. Ele foi criado genericão ali, não está dentro do seu contexto. E aí, tem gente que tem um dom para pegar um loop e conseguir, cara, fazer uns shapes de EQ, efeito e tal, e faz encaixar na música. Mas a maioria da molecada, que eu tive experiência, porra, aí eu vejo a molecada previçosa. Ela pega o loop e joga lá no arranjo. E aí, nunca fica satisfeito, porque sempre vai parecer que está voltando alguma coisa e joga mais um loop, mais um loop, mais um loop. Aí, no final, você tem uma track lotada de canal. Várias pessoas tocando ao mesmo tempo, falando a mesma coisa, mas nada combina, entendeu? Então, enquanto você já pensar na hora que você está timbrando o elemento, você começar a trabalhar a equalização, saturação, compressão, reverb, que acho que são quatro pilares de qualquer timbre que você tem que ter em mente, você já vai ter, na hora, antes de arranjar mesmo a música, antes de fazer o arranjo, você consegue ouvir aquele loopão, a música com uma cara mais dela, entendeu? E aí, isso evita você de colocar coisas desnecessárias na música, né? Tá. Só para ficar claro para a galera aqui, então. O processo que você chama de timbrar é trabalhar cada elemento nesses quatro pilares que você fala, reverb, saturação, o que mais? Não necessariamente vai ter os quatro pilares, né? Mas sim. O que é timbrar? É o processo de timbragem. Então, por exemplo, você abre um Silent, por exemplo, um Diva. Porra, geralmente esses synths bem fodas, assim, né? Serum. Eles têm um som muito maravilhoso. São plugins, são instrumentos muito bons, né? E aí, você pega esses timbres, você precisa lapidar o timbre, porque, a não ser que sua música só tenha um synth, e aí ele vai mandar a música inteira, que é o mais rápido desses casos, geralmente o timbre é bonito, porque ele é cheio de todas as frequências, entendeu? E para fazer isso soar bem na mix, é quase que impossível, na real. Então, é esse processo que eu falo que é o processo que você vai lapidando e você vai tirando informação do timbre, porque você está como se pegasse uma folha e fosse recortando e usando só realmente o que precisa daquele elemento, é um processo de desapego, né? Porque você ouve um negócio, meu, quente pra caramba e tal, ou mesmo você pegar uns loops, uns sample packs, tipo, da look master, tudo soa bonito já, soa pronto, né? Mas na hora que você coloca tudo junto, né? Não encaixa, porque tudo que é o pau, é todo o espaço, né? Então, já no plano de timbragem, você vai precisar equalizar para limpar coisas que não precisam estar ali, porque vai ter outra coisa no lugar, naquele mesmo espaço de frequência, você vai precisar, muitas vezes, controlar a dinâmica, a gente faz isso com o compressor, porque nem sempre a dinâmica muito forte, ela... Eu falo, dinâmica, para quem não sabe, é os elementos mais altos, a distância que ele tem dos elementos mais baixos, né? Às vezes, muita dinâmica para um elemento faz ele ficar meio perdido na mix, você precisa controlar isso, você precisa criar o espaço desse elemento dentro da mix, que a gente faz basicamente isso com o reverb e um pouco de EQ também, né? E a saturação é um recurso, cara, um bom saturador, obviamente, essencial se você faz uma música que você não quer que pareça digital, né? Porque um bom saturador, ele consegue arredondar as pontas dos elementos, e aquele elemento, ele acaba perdendo um pouco desse som digital. Por que que eu digo se você quiser isso, né? Porque não é uma regra, né? Depende muito da estética. Se você pegar os primeiros sons mais famosos, por exemplo, que o Skrillex fez, ele tem um som extremamente digital, e a estética daquele dubstep que ele criou e que fez o nome dele, né? Então não dá para você pegar, ah, se eu vou pegar o Scary Monster, não lembro o nome da música, enfim, deixar ele tudo bonitinho, redondinho e tal, vai soar diferente, né? Não vai soar com aquela cara daquele Steam do Skrillex. Então depende muito da estética também, né? Você vai pegar o House, se for fazer um House, está voltando muito esse House com essa vibe old school da década de 90, onde era uma época que a galera não usava computador para produzir, eles basicamente usavam MPC, né? Que é um sampler, ou qualquer outra coisa, enfim, era extremamente trabalhoso fazer a música naquela época. Tudo era analógico, né? Então o som era mais arredondado, mais abafadão, e hoje você vê muita coisa, por exemplo, na House Music, soando assim com algumas coisas estéticas mais anos 2018 que a gente está aí, né? Mas, e na real, assim, a música é um puta ciclo que vai e volta, né? Eu tenho um amigo que é do Psy e, cara, ele tem feito sets, só estou com aquelas coisas no começo dos anos 2000 que está bombando de novo, né? Então, acho que a galera está começando a enjoar daquela coisa do triplet direto, né? E agora está voltando... Thank God! Está voltando um pouco com as raízes e variando, né, cara? Porque acaba saturando muito e aí é o que a gente fala que começa a ficar meio chacota, né? E as coisas são cíclicas mesmo. Então esse é o primeiro passo da mixagem, seria já a consciência de trabalhar adequadamente cada um dos elementos durante o processo de produção. É, e aí o lance da mixagem que é muito importante é que a mixagem é feita de decisões, onde você não pode ter tudo na cara ou tudo no fundo ou tudo no centro, né? E esse é um processo que eu demorei muito para aprender, muito para aprender. Assim, eu lembro quando eu comecei com essa coisa de, porra, preciso deixar o time bonito, o mais bonito possível, desde o começo da produção. Cara, eu queria deixar tudo cheio de presença, né? Aí, na hora de ouvir os elementos todos ao mesmo tempo, que seria o processo final da mix para você nivelar os volumes, a música nunca ficava boa, cara, porque tudo estava no mesmo lugar. E por mais que você mexesse no volume, como eu tinha exagerado e tudo parecia que estava com som quente, quando você começa a fazer isso com explodir, você começa a descobrir os clubes bons, é viciante, né? Então você quer fazer tudo soar quente, tudo soar, cara, com aqueles médio-agudo, forte pra caralho, enfim. E aí, no final das contas, quando você tem todos os elementos no mesmo lugar, você não pode dizer que você tem coisas na frente e coisas atrás, entendeu? Então, esse processo de começar a entender que os elementos, eles têm posições, é o que eu chamo de plano sonoro dos elementos, né? Não só posição de direita e esquerda, que a gente basicamente faz com fã, mas posição mesmo de você fechar o olho, você imaginar que um elemento da música está muito perto de você, outro está mais no fundo, pro lado direito, outro está mais no fundo, pro lado esquerdo. Esse processo levou um tempo pra eu conseguir assimilar, e ele está totalmente ligado com o que eu estou falando do lance de decisão. Então, quando você vai fazer uma música, você tem esses elementos, você precisa decidir. Porra, isso é protagonista na música, isso tem que estar na frente. Isso não é protagonista, isso pode estar mais atrás. Isso é, cara, só coisa atmosférica, ambiência, vai estar mais atrás ainda. Vai estar mais lá pra trás. E aí você começa a criar mix com profundidade. Então, se você começar a ouvir mix de engenheiros fodas, do pop mesmo, ou de produtor do underground, que são bem fodas, você vai ver que a música dos caras tem muita profundidade, e elas têm nitidamente coisas que você sabe que são elementos principais, coisas que não são tão principais, e coisas que se você não parar e ficar prestando atenção no som, noiando lá, você nem percebe que está lá, né? E esse processo de decisão também é um processo de decisão que você tem ali no começo. Talvez não tão no começo, mas na hora que você vai começar a montar o arranjo da música, você precisa decidir essas coisas. E o arranjo é um negócio também importante, porque ele tem uma relação direta com a mix, porque tem coisas que vão disputar frequências ali, e não tem cara, shape de equipe que você passa pra encaixar um no outro, que vai fazer o negócio só bem. Então você vai ter decisões de arranjo também, de esse elemento toca agora, sem esse, depois vai entrar esse e sai o primeiro, pras coisas se conversarem, e mesmo pra música ter também uma dinâmica, uma história, né? Direcionamento, eu falo, o importante da música é ter que começar a ver em fim, né? Enfim. Ok. Essa noção de profundidade é uma noção psicoacústica, né? É uma coisa que a gente percebe, imagina o nosso cérebro, de acordo com o que a gente ouve na nossa vida, na natureza, você ouve um som que está lá atrás, naturalmente ele chega até o nosso ouvido filtrado em relação a graves e agudos, né? Ele vai chegar mais... Você não vai receber no seu ouvido um som que está lá no fundo, com todas as frequências. E aí quando a gente elimina algumas dessas frequências no elemento, a gente vai ter a mesma percepção, né? De que... Exatamente. E é um negócio natural nosso, se a gente fechar o olho e sair andando, sei lá, dentro da própria casa, que você conhece, então, os móveis e tal, pelo som você consegue se guiar, você sabe onde você está. Talvez você não perceba de cara, mas, cara, a distância do som do seu pis, da sua pisada no chão, você chegar no seu ouvido, se você estiver perto de uma parede ou não, isso reflete o som de alguma forma, o nosso cérebro está totalmente acostumado com esse tipo de informação, né? É automático, obviamente, para a gente, né? E aí, na mix, você também, de certa forma, tem que fazer isso. Com a música eletrônica, a gente tem uma certa liberdade, porque muitos dos sons ali são sintéticos, né? Não são sons naturais que a gente ouve no dia a dia, né? Ou, sei lá, se você pegasse uma música orgânica, sei lá, uma banda de jazz, por exemplo, que tem uns sons mais comuns ao ouvido humano, pelo menos para o nosso, né? Samba, que seja, porque a gente está acostumado a ouvir isso. Então, essa liberdade que a música eletrônica tem por causa dos elementos mais sintetizados, se a gente não souber trabalhar essa coisa dos planos sonoros, de quem está mais afastado do que não está, a gente acaba tendo uma mix muito confusa, né? Tá. Enfim. Uma ótima dica. Uma ótima coisa a se considerar na etapa da mixagem. Agora, quando é que você... Ok, você vai dando um tapa nos elementos, já encaixando ali, mas chega um momento em que você fala, agora é o mixdown. Agora eu vou mixar a porra toda do negócio. Qual é a primeira coisa que você faz? Você começa equalizando, comprimindo, você tem um passo a passo que você recomenda, ou depende de cada música, de cada contexto? Obviamente, depende de cada música, mas a gente tem os nossos workflows, a gente vai fazendo e aquele jeito funciona, você acaba fazendo sempre. mas com as minhas próprias músicas, o que acontece? Eu costumo, já enquanto estou fazendo o arranjo, eu vou nivelando o volume, eu faço muita automação de filtro e volume também, nas minhas músicas, porque eu produzo o tecno, para quem não sabe, então no tecno, a música em si é mais repetitiva, não tem muita progressão de acorde e tal, senão acaba indo para uma coisa mais progressiva. Então, eu preciso, para dar uma variada no som, eu acabo trabalhando mais com efeitos, filtros, principalmente, de automação de volume. E já é um processo de mix, obviamente, fazer isso. E eu costumo testar as músicas quando eu toco, ou mandar para algum brother testar também. Mas quando chega aquele momento que você fala, porra, é isso, está funcionando na pista, eu não vou mais mexer no arranjo, aí eu vou para o que eu chamo de mix avançada, que seria a etapa final de mix, onde eu pego o meu projeto inteiro, eu converto ele inteiro para áudio, eu exporto canal por canal, basicamente eu gero os stems do projeto, e aí eu abro um novo projeto, quase todas as músicas minhas produzem o meu botão live, mas essa mix avançada eu passo no lógico, por conta, sei lá, do lógico ter essa cara de mesa de som, eu gosto muito do workflow do lógico para mix. Já não acho isso legal no live, mas é muito de gosto pessoal, obviamente. E aí eu abro um projeto novo no lógico, jogo todos os stems lá e está tudo em áudio. Aí, nesse processo de mix avançada, eu acabo fazendo um negócio, no meu processo de mix no workflow, eu julgo que é bem importante, que é separar os elementos da música por grupos. Então, por exemplo, eu faço um grupo só dos elementos da bateria, receto o kick, aí eu pego o kick, tiro esse grupo de bateria, junto com os elementos mais graves, baseline e tom, algum ruído subgrave, a gente usa muito do tecno, e aí eu faço esse outro grupo, que eu chamo ele de low-end, ou de peso, aí, dependendo da quantidade de synths, eu corto o synths em dois grupos, as coisas mais leads, mais protagonistas no grupo, que eu comprimo de uma forma, e as coisas que são mais cama da música, eu faço em outro grupo, se tem vocal, um grupo de vocal, hoje eu passei fazendo música pop de um cliente, que é guitarra, então, guitarra também, mas, por que é importante esse processo, que você agrupar os elementos, porque, primeiro, porque, você, você trabalha algumas coisas, em relação a EQ e compressão, de maneira diferente, dependendo do tipo de elemento, que você está trabalhando, então, elementos percursivos, de bateria, você vai trabalhar muito diferente, uma compressão deles, do que você trabalhar no grupo de pads, então, nesse processo de mix avançada, na real, é muito difícil eu mexer no canal específico, eu trabalho muito no subgrupo, então, assim, no canal, o que eu faço muito no canal, é nivelamento de volume, só, e aí, eventualmente, se tiver alguma coisa, que eu ainda acho que preciso fazer, questão de EQ, ou compressão, eu acabo fazendo, mas é mais raro, porque, eu já, já foquei muito, em fazer isso, enquanto estava ali, no que eu chamo de timbragem do elemento, né, e no arranjo, você vai, obviamente, você está fazendo um arranjo, você vai ouvindo o elemento, interagindo com os outros, então, não é que, tipo, eu pego, sei lá, eu pego uma snare, equalizo, compro, faço tudo bonitinho, nunca mais mexo nela, quando estou fazendo um arranjo, conforme o arranjo vai correndo, você fala, putz, mas eu acho que, sei lá, cortei muito grave da snare, aí você volta, você abre, é um negócio bem dinâmico, e aí, nesse processo, nesse segundo processo, que seria a mix avançada, os elementos, eles já estão meio que, decididos, é daquele jeito mesmo, né, então, eu estou muito mais preocupado com a soma, dos elementos como um todo, e, e com esses grupos, eles vão deixar os elementos dentro do próprio grupo mais coeso, né, então, algumas técnicas que eu faço no grupo de bateria, eu uso muita compressão paralela, algumas técnicas de recordização mid-side, um grupo de low-end, de low-end, eu costumo usar a compressão em série, dois compressores ou mais na sequência, e aí, a ideia, como eu falei, é fazer os elementos terem uma certa coesão, já que, por exemplo, no low-end, eu sei que os elementos ali, eles são responsáveis pela música ter peso, entendeu? Então, apesar de você ter elementos separados, eles têm que parecer que falam a mesma língua, né, aí, eu estou muito mais preocupado nisso, nesse processo final, e no processo do canal master também, que eu acabo fazendo alguns processamentos, apesar de ter um mito aí, que você não pode processar lá no canal master, é, tá, então, vamos por partes, você separa os elementos, só para ficar fácil para todo mundo acompanhar aqui, que eu não sei qual é exatamente o nível da galera, separa por grupos, e esses grupos são por, mais ou menos, similaridade, né, características espectrais e dinâmicas, tanto, é, porque a dinâmica de um snare é diferente de um pad, então, você não consegue aplicar o mesmo compressor para os dois, ficaria uma coisa completamente surreal, né, então, a gente divide grupão lá de kick baixo, e subgraves, depois um grupo só de bateria, que são elementos como... É, você vai se dividindo, só te cortando, desculpa, o, o, esse grupo de, de grave, subgrave, funciona muito bem para quando você tem, o kick batendo sempre no beat da música, né, que você vai ter isso em quase todos os estilos, né, transit, side transit, prog, house, deep house, techno, tech house, quase tudo, future house, qualquer house, você vai ter sempre o kick batendo ali junto, e aí, eu acho que funciona alguns estilos específicos, por exemplo, na mix de drum bass, eu não faço essa divisão, na mix de double step, eu não faço essa divisão, na mix de trap, eu não faço essa divisão, aí eu deixo o kick junto com o grupo da bateria, né, porque o kick não está tão linear, e um outro aspecto também, que nesses estilos que eu mencionei, trap, double step, drum bass, o subgrave da música, ele é muito mais comandado pelas linhas de baixo, do que pelo próprio kick, né, ao contrário, sei lá, do tech house, do techno, que na grande maioria das vezes, o kick, ele é o senhor do subgrave, e o baseline também tem subgrave, mas o kick sempre vai ter um subgrave mais destacado do que o baseline, então o low end nesses outros estilos mais quebrados, ele acaba ficando servido que volta lá para o grupo de bateria, como teoricamente ele é. Tá, legal. E quais são os principais elementos da mixagem, que você diria? A gente tem equalização, tem compressão, saturação, reverb, quais são os principais pilares da mixagem que você consegue enxergar? Então, esses quatro, né, equalização por quê? Você precisa fazer um shape do, é igual cortar o cabelo, né, se o cabelo é meio bagunçado, aí você tem um corte lá, você vai cortando os pedaços do seu cabelo, para ele ficar com aquela cara, aquele corte que encaixa com a tua cabeça, com a tua cara, enfim, e é tão subjetivo quanto cortar o cabelo também, né, como você vai fazer... Mas isso é regra nenhuma, né? Não, não tem regra, cara, regras existem para ser quebradas, existem boas práticas, que não são regras, né, mas, às vezes, com a experiência, você vai perceber que vale a pena fazer aquela boa prática, porque vai soar melhor, sei lá, numa pista de clube, por exemplo, se você faz uma música para a pista. Mas não tem regra, números mágicos, assim, eu gosto muito dessa ideia, e o EQ é uma ferramenta extremamente importante, porque você acaba lapidando, às vezes, você tem um time que tem muita frequência, que são frequências que, às vezes, nem são tão necessárias, assim, para o time, quando ele está com os outros elementos tocando junto com ele, e aí você precisa dessa lapidada, e, muitas vezes, você precisa dar uns boosts também, algumas frequências, aumentar algumas frequências, para fazer essas frequências, para serem mais, também, para ajudar em algum aspecto, né? E é um erro, inclusive, porque você vê muita gente, quando vai fazer equalização, só aumenta, 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 o volume nunca tira coisa, né? E os equalizadores, dá para tirar também. Mas, aí, você pode tirar. E aí, assim, compressão, basicamente, vai controlar a dinâmica, né? Então, às vezes, você tem um elemento que, tem alguns picos, que atrapalham na mix, isso é muito comum, principalmente coisa percussiva, Às vezes, você tem, cara, hatch, cara, com puta pico de transiente, que vai acabar atrapalhando a sua mix, e ele nem precisava ter esse pico, só você vai acabar usando alguma coisa, para controlar essa dinâmica, ou envelope shaper, ou compressor, ou coisa. Transiente designer. Transiente designer, né? Que é um envelope shaper. Um compressorzinho, né? É, mais ou menos, né? Ou, às vezes, no próprio, sei lá, no iBotone Live, se você vai fazer sua bateria usando o simpler, você tem alguns controles, lá, para analisar a taxa, por exemplo. A gente precisaria fazer, usar o transiente shaper, ou o transiente designer. O reverb, ele vai ajudar muito a situar seu elemento onde você quer que ele pareça, vai criar profundidade, se ele precisar de profundidade. E a saturação, como eu falei, ela arredonda muitos picos, e às vezes, a saturação, se você satura muito, obviamente, ele vai distorcer, né? Mas às vezes é bom, depende da estética, né? E ela, ela também deixa o som de sair da forma uniforme, que é uma coisa que o professor faz, né? E, e o quinto elemento, talvez seja um elemento mais importante, é o fader de volume. A mix, isso começa a valer, né? Você acertar o game stage. É, que é o, seria, seria a parte desse game stage aí, é a parte final dele. O ajuste relativo de ganhos, né? E, quando eu comecei a produzir, eu não sei se foi porque eu aprendi, vendo alguns caras, assim, produzir, eu lembro que eles abriam um canal, abriam um VST e já colocavam um compressor, antes de tirar qualquer timbre. E, e assim eu fiz por muito tempo, anos, eu colocava compressor em cada canal que eu abria, que eu achava que tinha que ter compressor. Sem me dar conta, sobre o porquê daquilo, né? Porquê do compressor. Então, eu imagino que essa seja uma dúvida da galera. Quando eu sei que eu preciso usar um compressor na track? Quando é que é necessário o meu canal ter um compressor? Como é que eu sei isso? Cara, primeiro você precisa entender como o compressor funciona, né? Ele é, ele é um recurso que serve, basicamente, para você pegar as coisas que estão mais altas no seu elemento, e dar uma segurada nessas coisas. E aí, consequentemente, você tem vários compressores que eles dão em ganho automático, para recompensar o que você está tirando de volume, né? Aí parece que o som fica mais alto. E fica, de fato. Por quê? Por que que acontece? Você pega um negócio que estava muito alto, e o teu negócio é muito baixo. Aí você diminui, o que estava muito alto, ele fica mais perto, e você está muito baixo. Aí depois você vai e sobe tudo ao mesmo tempo. Então, na verdade, o que estava mais baixo, ficou mais alto. Então, o compressor vai ajudar a dar essa sensação de, que estamos falando de loudness, né? Que é o volume percebido. Vai parecer que o negócio ficou mais alto, e às vezes lá no meter, lá no valor, lá do pico, não mudou. Mudou o pico, né? Mudou a percepção, ou é o médio, muda o médio. E o RMS, você vai ver que o RMS vai aumentar. Aumenta o RMS, mas os picos continuam. Então, assim, às vezes, você, sei lá, você tem um som, isso é muito comum no kick, por exemplo. O kick, ele tem um impacto legal, um som de kick, forte, ele tem um subgrave interessante, mas, esse subgrave, ele não parece tão travadinho, tão encaixado, parece que ele, que ele dá uma trepidada, às vezes, ou, ou tem uma, parece que, que a frequência dele dura demais, essa sobra de grave, né? E, e muitas vezes, às vezes ouvindo sozinho, parece excelente, mas quando você ouve com o resto da música, essa sobra adicional, ela acaba tirando um pouco do groove, do som, e do impacto do som mesmo, né? Então, o compressor, por exemplo, ele faz o quê? Ele consegue deixar esse som do compressor mais redondinho, então, essa sobra, ele acaba conseguindo encaixar melhor com o resto do som, o que que ele acaba numa mix, por exemplo, ele aparece mais, ele vem mais pra frente, né? Só um pouquinho de compressão. Um outro uso... Mais tight, né? Os gringos chamam de tight, né? Tight, exato. Um outro uso pro compressor, é quando você tem pico, né? Você tem, cara, você tem alguma frequência, que dá uns picos, assim, do nada, então, acontece muito com quem usa bateria, bateria analógica, o drum machine, sei lá, você tem aquela da Electron, famosa, analog rhythm, tem uns timbres maravilhosos, mas, ela é analógica, ela tem algumas instabilidades, então, você desenha lá o pattern da sua snare, por exemplo, pra ficar batendo, às vezes, um outro snare vai dar um pico a mais, que, cara, você quer deixar isso uniforme, então, com o compressor, você consegue setar o compressor, pra ele só agir, se o volume passar de um determinado ponto, seria esse pico, e aí ele trava bem, né? Dá pra gente fazer isso com o limiter, o limiter também é um compressor, né? Só que um compressor... É isso que eu ia perguntar, nesse caso, qual a diferença de usar um limiter e um compressor, nesse caso, pra esse objetivo? O limiter é assim, se você quiser ser prático, nesse caso, você tá com o limiter, porque o limiter, cara, é um compressor estúpido, que não deixa nada passar de um determinado volume, não é que vai... Ele vai fazer uma ponta matemática lá, e vai passar, mas vai passar menos, ele trava, não passa nada, e super rápido também, né? Então, às vezes, às vezes, principalmente quando o elemento não é muito protagonista na música, eu resolvo com o limiter, porque é mais prático, entendeu? Agora, se o elemento é mais importante na música, o limiter, às vezes, pode ser muito agressivo, né? Então, vale mais a pena você pegar o compressor, porque você tem mais parâmetros pra controlar como ele vai envelopar esse volume, né? E aí, você consegue fazer um trabalho um pouco mais... Dá mais trabalho, obviamente, mas, pelo elemento ser protagonista, vale a pena o trabalho, né? Tá, dicas boas, hein? E aí, tem alguém perguntando do make-up, make-up, galera, é o seguinte, é o que ele falou, a gente tem um som aqui, aí você comprime, ele puxa pra cá, aí depois, esse make-up é o que vai puxar todo mundo pra cima junto, pra ficar no mesmo, no mesmo volumão que tava anteriormente, porém, agora com uma percepção maior, porque você tem o que tava lá embaixo, tá lá em cima junto, mas, entretanto, os picos continuam no mesmo, no mesmo DB, né? E o make-up é um negócio legal, porque tem plug-in que tem make-up automático, tem plug-in que não tem, tem plug-in que não chama de make-up, tem plug-in que chama de auto-gain, é a mesma coisa, tem plug-in que só chama de gain, o do live, por exemplo, o make-up automático dele, eu acho horrível, ele sempre, não sei o que conta que ele faz ali, que sempre fica um volume muito mais alto do que deveria, então, no do live, por exemplo, eu prefiro deixar desligado e regular o output na mão, né? E tem outros que funcionam muito bem, que não tem nem como desligar, por exemplo, se você pegar o Channel Strip da SSL, aquele da Waves, quando você liga o compressor dele, ele já tem o auto-make-up dele, o auto-gain dele, que você não consegue regular, só que é super preciso, né? Realmente, ele sobe o volume igual o quanto ele tá tirando durante o plano de compressão. Legal. Aproveitando que a gente tá falando de compressores, então, eu quero fazer duas perguntas. A primeira é clássica, tem um monte de mito, um monte de história sobre isso, e gente que defende um ponto e outro, que é compressor antes do EQ ou depois do EQ? E depois, quais são os melhores compressores que você, os tipos de circuito que tem nos compressores, quais funcionam pra cada coisa, marca que você gosta? Cara, não tem regra que vem primeiro o compressor ou EQ, depende, você precisa saber o que cada um vai fazer, o que o EQ faz, o que o compressor faz, aí você vai ouvir o seu timbre, e você vai sacar se ele precisa de compressor, se ele precisa de EQ, e o que vai precisar primeiro. Então, se eu pego um vocal, por exemplo, é um exemplo ótimo, cantora ou cantor, tá lá com o microfone, e aí, eventualmente, chega mais perto, se afasta mais, e aí ele vai criando uma variação na gravação da voz, que não tem muita relação com a mensagem que tá passando, porque muitas vezes, numa letra musical, algumas partes, elas têm uma parte mais, não tão densa, assim, pesada, e a outra parte tem que ser mais impactante, então, essa proximidade do cantor, ou ele mesmo aumentar a própria voz, e aí vai aumentar, obviamente, a onda sonora, você precisa manter, né, mas, muitas vezes, é o cantor que não tem muita experiência com o microfone, ou o microfone que não tá bem posicionado, dá muita variação, o cara se mexe, o microfone, enfim, não é um microfone adequado pra o ambiente que você tá gravando, e você precisa deixar esse volume mais nivelado. nesses casos, eu vou começar com o compressor, sempre, porque, primeiro eu vou nivelar o volume, aí o volume estando nivelado, aí eu vou meter um EQ pra limpar a frequência desnecessária, aumentar o que tá meio apagado, precisa aumentar, né, aí a gente pode pegar um outro exemplo, você vai comprimir, você vai, desculpa, você vai, pegar um sintilide, por exemplo, o cara tocou, às vezes você faz um sintilide lá no piano roll, não muda a velocidade, ou seja, os volumes estão sempre iguais, entendeu, né, mas tem frequência demais no espectro, então, eu vou começar pelo EQ, limpando essas frequências a mais que ele tem, depois eu coloco um compressor pra dar uma grudada no som, ou às vezes um ou outro harmônico dá uns picos altos demais, o compressor vai segurar esses picos, né, então depende muito da ocasião, depende muito de cada caso. Tá, e quando... Aí a segunda pergunta, né, que você... Depois eu faço essa, então. Circuito... Circuito... Bom, circuito de compressão também depende muito do que eu vou fazer, eu gosto muito de compressores que emulam compressores analógicos, essa coisa de circuito de compressão vem do mundo analógico, né, tem um vídeo meu no meu canal do YouTube que eu falo só sobre circuitos. Putz, depende, é, depende, depende do que eu vou fazer, se é pra coisas que a compressão precisa ser mais lenta, na grande maioria das vezes eu vou usar circuito que emula circuito opto. Opto, né, que é mais lento. Mas, se é um FET ou FET ou VCA, que eles são muito precisos, você pode deixar eles tão lentos como também, né, é que o opto costuma ser um pouco mais musical, então, por exemplo, um compressor final no vocal, só pra dar aquela encaixada final, todos os efeitos que você usou no vocal, se você usar um opto ali, acaba sendo, de certa forma, mais musical, porque ele é mais... Ele é mais sutil, né. E aí você tem vários, né, tem os... O opto mais clássico da história é um chamado LA2A, que existe hardware, e tem, cara, uma porrada de emulações de plugins, né. Eu, basicamente, uso muito o AD, sou usuário da Universal Audio já faz sete anos, um pouquinho, então acabei, nesse tempo todo, comprando muita coisa dos caras, mas, hoje, se a gente parar pra pensar, analisar o que o mercado oferece, é um custo muito alto, né, então, por exemplo, eu sempre aconselho pra quem quer começar hoje, quer começar com coisa boa, ir pros plugins da Slate Digital, você não compra, você paga uma mensalidade, e hoje tá 15 dólares por mês, dá 180 dólares por ano, a gente tá falando aí de, sei lá, convertendo pra real. Mil reais, vai, com IOF. É, vai dar, chega a dar 800 reais, o valor de que tu tá. É, cara, é mais barato que um plugin só de várias marcas, entendeu? É verdade. São muito bons, são muito bons. E na Slate, você paga isso e acessa vários plugins, é isso? Todos. Caramba, é muito barato. É barato, eu acho barato. Eu pago 15 euros por mês do Serum, 15 dólares, sei lá. Só o Serum, né? 10 euros por mês do Silent. Só esses dois, 25 dólares já, 25 euros. A Slate, ela tem hoje uma gama de compressores e equalizadores que emulam esses analógicos famosos, ano passado eles criaram um reverb bem bom também, que emula acho que o reverb da Eventide, se não me engano, uma marca clássica também, de hardware. Tem um delay legal, tem emulação de fita, e quando você paga essa mensalidade, se os caras criarem um novo plugin, você tem direito a usar também. Os 15 dólares, na verdade, só para não ter confusão, é se você assinar o plano anual. Você paga 15 dólares por mês, mas se compromete a pagar durante 12 meses, né? Se você quiser pagar, uh, sabe, eu quero usar só esse mês, aí custa 25 dólares. O único ponto negativo é que você precisa ter o iLock físico. O iLock é... Vou mostrar aqui para vocês. É como se fosse um pendrive. Tem isso aqui, ó. Esse é o modelo, é o iLock 2, já está no iLock 3, que ele é menorzinho, todo prata. Mas é igual um pendrive, né? E, na verdade, as licenças dos plugins ficam aqui dentro. Tem alguns plugins que usam o sistema do iLock, você não precisa ter o iLock físico. Você só precisa instalar no seu computador, mas a insulate digital, ela te obriga a ter o iLock físico. E, na verdade, quando você assina esse plano anual, eles te mandam o iLock de graça. Então, você ganha o iLock. O problema... Manda para o Brasil, tranquilo. Manda, mas para em Curitiba. Não, aí já não é problema dos caras, é problema nosso, né? Vai ficar travado lá. Você acha uns iLocks para vender no Mercado Livre, mas o iLock custa 35 dólares, acho, nos Estados Unidos, em uma loja qualquer. No Mercado Livre, você vê a galera vendendo por 250 reais, meio roubo, assim, sei lá. Mas você pode, obviamente, você vai se assinar a Slate, espera chegar o iLock, né? Espera um mês, não sei. Todo mundo que eu conheço que está usando Slate já tinha o iLock antes. Eu trouxe de fora, eu acabo comprando no Mercado Livre, né? Não conheci ninguém que comprou e pediu para a Slate mandar para o Brasil, mas eles mandam. Então, você vê que demora para chegar. E aí, só para ficar claro também, você falou da UAD. UAD também é parecido com esse esquema. você precisa ter um hardware deles, né? Que é ou a Apollo... É. Então, a UAD é a plataforma, é o nome do hardware, na verdade, né? Que ela é da Universal Audio. Então, a UAD é uma plataforma de plugins. É um plugin normal, você vai abrir no seu computador, igual você abre qualquer plugin, só que ele não usa o processamento do seu computador, ele não usa a CPU do seu computador. Ele usa esse hardware que precisa ter. Então, você tem as próprias UADs, né? Tem versão USB para o que é para o Windows, tem versão Thunderbolt, tem para Mac, tem versão Firewire, eles ainda vendem, tem versão PCI, para se espetar a placa no computador, que as primeiras eram assim. E eles têm a... É só uma caixa, e ela... Você não pluga nada, você coloca um cabo atrás dela só e um cabo de energia, só. Não é uma interface de áudio. E aí, uns anos para cá, acho que em 2012, eles começaram a fazer interface de áudio, que é a Apollo. E agora tem uma segunda que se chama Arrow também, que é a mais baratinha. E aí, todas as Apollos e a Arrow, elas têm a UAD embutida dentro delas. Então, se você tiver uma Apollo, que é uma placa de áudio, uma interface de áudio muito boa, muito boa, ela tem uma UAD embutida. E aí você consegue rodar os plugins, mas você precisa comprar os plugins também, obviamente. Essa Arrow, você recomenda? Dependendo do que você vai fazer, eu recomendo. Ela é uma placa mais limitada, porque acho que ela tem os dois outputs que você vai precisar para a esquerda e direita. E eu acho que ela tem um ou dois inputs no máximo. Por exemplo, muita gente não grava nada, usa tudo para o instrumento virtual, aí não vai fazer diferença. então vale ter a Arrow porque ela tem a UAD embutida e porque ela é uma interface de áudio com conversores de qualidade, que é o que faz uma interface de áudio uma ser melhor que a outra. Eu não lembro, porque a UAD, como eu falei, ela é como se fosse um computadorzinho para rodar os plugins dentro dela. Então existem algumas, configurações, alguns modelos, você tem o AD Solo, que é um processador só, você tem a Duo, tem o Quad agora? A Quad são quatro, você tem a Opto, que são oito processadores. Eu não lembro, deixa eu olhar aqui, a Arrow, vou abrir o site aqui, quais versões ela tem, se é que tem versões diferentes. É um próximo passo, acho que para quem quer... ela tem dois inputs, dois outputs. Está ótimo para quem só produz, sem gravar nada. E aí a minha trilha, né? Bem legal, eu não estou achando aqui quantas coisas, quantas coisas tem dentro dela. Falando em placa de áudio... Paulo, oi? Falando em placa de interface de áudio, né? A gente tem, por exemplo, eu abro o meu Logic lá, eu não gravo nada por fora, eu só vou utilizar os plugins e tudo digital. Qual é o papel de uma interface de áudio nesse processo, no meu som? Ele vai interferir na qualidade do som, ou ele só vai segurar o processamento para amenizar um pouco para o meu computador? Qual que é o real papel de uma interface de áudio para quem não grava instrumentos? O que você vai ouvir, na verdade, né? Porque, independente da interface de áudio, você pode usar o que tem no seu computador on-board, né? Ou você pode usar uma M-Audio, uma Scarlett, uma Bellinger, ou você pode usar a Seguica, tipo Magic Halo, Prism, e essas coisas. Quando você faz uma bounce lá no Logic, ou você vai no Ableton e exporta o áudio, né? E você exporta a música pronta, independente da sua placa, o som é igual, não muda. Por quê? Porque esse processo de bounce, de renderização da música, é um processo matemático, que são contas matemáticas que o seu computador que vai fazer, enfim. Então, não muda nada. Você pode fazer um teste, pegar uma placa foda, fazer a bounce, e aí desplugar a L, fazer a bounce com a placa on-board do seu computador, o áudio é o mesmo. Só que, o que uma interface boa difere de uma interface ruim? Você vai fazer sua música, vai mixar sua música, e algumas vezes vai masterizar sua música, você precisa, como eu falei aqui, desde o começo, tomar decisões, e basicamente a sua decisão depende do que você está ouvindo, né? Então, o que você vai ouvir, você vai ouvir com mais nitidez, mais clareza, nas interfaces que têm uma melhor conversão. Então, o papel da interface de áudio, basicamente, é te traduzir, traduzir para o seu ouvido o que você está fazendo com o seu mouse, com o seu computador, entendeu? Ele vai convertendo. Principalmente quando, não é só isso, né? isso que é complicado, mas, são vários fatores, né? Depende da energia elétrica de onde você mora, depende do cabo que você usa para ligar a sua interface até o seu monitor de áudio, depende do seu monitor de áudio, que aí depende da acústica da tua casa, que depende do cansaço do teu ouvido, depende do seu estado de espírito também, porque às vezes você está de mau humor, puta, a sua música não vai ficar legal, na maioria das vezes. Depende do grau de de maturidade do seu ouvido, fazer uma analogia, por exemplo, o ouvido, a gente tem o sentido humano da audição, depende do ouvido, e o ouvido, ele vai ouvir sempre bem, desde a época que a gente nasce, conforme você for tomando cuidado, você vai continuar ouvindo bem. Só que o seu cérebro, ele não sabe interpretar as informações direito. Então, é só você ver uma criança, né? A criança, quando está aprendendo a andar, o cérebro dela é que vai mandar na coordenação motora dela. Óbvio que, nesse exemplo, você tem outros aspectos, o corpo humano que está se formando, mas, pegando outro exemplo, o paladar, por exemplo. Muitas vezes, você vai comer uma comida hoje mais repintada, mais gourmet, e às vezes o paladar não está maduro para aquilo, e você não consegue perceber a diferença disso, né? Porque você... Toma uma cerveja IPA, não gosta. pode ser um exemplo de cerveja, vinho, comida em si, né? Mas, cara, com o passar dos anos, o seu paladar, ele vai conhecendo mais coisas, e aí você vai aprimorando como o seu cérebro identifica. A sua língua não mudou, né? A mesma língua, todo o sistema do paladar, enfim, né? Mas o seu cérebro, ele começa a reconhecer melhor isso. Com o ouvido, é a mesma coisa. Então, às vezes, para quem está começando, o cara não vai ouvir diferença de uma interface foda, de uma interface mais barata, com os benefícios mais acessíveis. Né? Eu lembro, quando saiu o Apolo, um amigo meu, que era meu sócio do estúdio, que eu comentei, que a gente montou o estúdio, cada um foi para o seu lado. Eu lembro que saiu o Apolo, eu tinha ido viajar para os Estados Unidos, e o Hugo trazia uma para ele, né? Só que ele não tinha montado o novo estúdio dele ainda. E aí, eu lembro que eu usava uma interface da TC Electronic, nessa época, são interfaces bem razoáveis. E aí, ele falou, ah, fica usando a minha Apolo aí, né? Eu falei, beleza, óbvio, vou usar. E aí, cara, eu lembro que eu despluguei a TC, despluguei a Apolo, assim, tentando ouvir a diferença, eu não sentia, assim, eu não tinha certeza se eu estava sentindo a diferença, isso era coisa da minha cabeça, entendeu? E, beleza, fiquei lá, demorou seis meses para ele pedir a Apolo, para ele usar mesmo. Aí, chegou o dia que ele pediu. Falei, cara, terminei aqui o estúdio, vou buscar a Apolo, aí que eu vou usar, de fato. E aí, quando eu botei a TC de volta, que é uma placa inferior à Apolo, aí eu senti a diferença. E, cara, foi uma diferença razoável, assim, em questão de, os timbres não serem tão metálicos, o estéreo parecia mais definido, e, cara, basicamente, porque eu fiquei seis meses ouvindo aquilo, meu ouvido aprendeu a ouvir bem aquilo, e quando você dá o downgrade, você vai para um negócio um pouco inferior, você percebeu a diferença na hora, mas é o que eu falei, seu ouvido vai ganhando uma certa maturidade. O processo de mix é muito disso aí também, são muitos detalhinhos, pequenas nuances que às vezes se mexem, e você precisa ter um ouvido mais maduro para perceber, você precisa ter um equipamento que você consiga perceber isso, e aí a interface de áudio está completamente relacionada com isso. Ou seja, o que eu produzo dentro do Ableton, dentro do Logic, é a mesma coisa, sem interface, com interface, com o AD, ou sem, com o Apollo, ou sem a... Não, o AD já é outra história. Não, eu falei errado. Porque aí tem o lance dos plugins, né? É. Então vai ser a mesma coisa, o que vai diferenciar vai ser o que eu vou ouvir, que vai influenciar a minha tomada de decisões, a minha medicina. Você vai gravar alguma coisa também, como você está gravando, vai gravar voz, vai gravar guitarra, violão, sinte, ter uma ligação completamente direta com isso, né? Sim, daí ele vai cometer uma lógica aí para o digital. Tem gente que defende que o conversor não faz tanta diferença assim. Eu percebo uma diferença razoável, né? A gente está falando de um range da Apollo Quad, por exemplo, que custa hoje mais de 10 mil reais aqui no Brasil, né? Mais ou menos. É uns mil dólares, que aqui você vai pagar 10 mil. Não, é mais mil dólares. É mais, né? Sei lá. Aqui é uns 10 mil reais, eu estava olhando. E aí a gente tem a Scarlett de 800 reais, que é a Focusrite, que seria uma... É, 212, lá 2 e 2. Para quem está começando, é claro que ninguém tem 10 mil reais para dar uma interface de áudio, né? É pouca gente que está nesse nível. Essa Scarlett, por exemplo, ou uma M-Audio, o que você recomenda para quem está começando, montando um estúdio? Cara, a Scarlett é uma boa opção. M-Audio, teoricamente, é uma boa opção também. Eu tenho um certo... que o M-Audio já tinha muito equipamento de M-Audio, que eu faço de áudio, controlador MIDI, teclado mesmo, e eu percebi que a M-Audio... Não sei como está hoje, porque eu parei realmente de comprar a M-Audio. Eles não eram empresas... Não eram uma empresa que se preocupava muito com a atualização de software, por exemplo. Então, saiu uma versão nova do Mac OS, semana passada, retrasada. Ou, sei lá, vai sair o Windows 1, né? A M-Audio pega um produto mais antigo, os caras estão nem aí para o produto. Se instala o seu Windows 1, o seu Mac OS 10.14, isso é M-Audio pode funcionar. E aí você vai lá e corta os caras, os caras não fazem driver para a versão mais atual, porque eles têm produtos novos, e meio que assim, compra um novo que vai funcionar. E aí, foi um dos motivos que eu comecei a não gostar da M-Audio, entre aspas. Eles têm coisas boas, né? São coisas, obviamente, não são coisas de alto nível, mas para nível de entrada, são bem competitivos. Mas eu não acompanho mais os produtos deles. O que você achou dessa aqui? Então, eu ia falar dela daqui a pouco. A Scarlett, eu acho uma placa de entrada bem interessante que a Focusrite fez, com a Bellinger, entre outras pequenas marcas, né? Porque antes, a entrada da Focusrite era a Safiri, né? Que é essa que você está segurando. E a Safiri já é um valor mais caro, né? Ela compete com o T-C eletrônico, e com alguns modelos da Motu, e aí eles queriam, eles queriam, enfim, entrar nesse mercado. Estou vendendo, hein, galera? Ah, ó, ó. Estou vendendo, está novinha. A Safiri é bem legal, é bem legal. Eu tinha uma Safiri, cara, você deve lembrar, também, ela era, eu não lembro o modelo dela, mas ela era uma torrinha branca. Putz, eu não lembro. Era uma torrinha branca, e uma torre, tinha uma versão que era torre preta também. E todo mundo que fazia live usava essa Safiri, porque ela tinha oito outputs. Ah, eu lembro. Acho que eu lembro dessa, você falou do live agora. E, de repente, depois de anos usando, ela simplesmente foi onde funcionava. Você plugava ela, ela era Firewire, ela piscava as luzes e não funcionava. E as luzes ficavam e a Foxworth falava que não tinha que fazer. Aí você começa a bodear da marca também, é foda, né? Você quer subir sempre, né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, o pessoal está perguntando de multibanda. Compressão multibanda. Quando é que a gente usa a compressão multibanda? Por que eu prefiro o compressor multibanda do que um EQ, quando eu quero, sei lá, eu estou com muitas frequências agudas ali, e eu estou com multibanda, por que não um EQ? Pois é, por vir em isso, talvez. Cara, eu não uso quase nunca multibanda na mix, porque multibanda, na grande maioria das vezes, ele vai funcionar bem, na grande maioria das vezes, não é uma regra, tá? Para grupos de som, então, por exemplo, você coloca no grupo de bateria, aí você vai melhorar um pouco a dinâmica desse grupo de bateria, mas no processo de mix, na teoria, você tem todos os canais ali para você trabalhar individualmente o canal, entendeu? Então, eu acho mais válido você ir e trabalhar nesse canal que está com algum problema na dinâmica, do que você tacar um multibanda lá e comprimir uma parte do seu áudio, né? que você poderia resolver ali direto no canal, no elemento que está com problema. No caso da masterização, eu faço muita master para outras pessoas, né? As minhas próprias master, eu nem gosto de fazer, eu acho sempre bom ter um ouvido, um segundo ouvido para ter uma segunda opinião sonora da sua música. Aí, no caso da master, eu uso muito multibanda para quando a mix tem algum desequilíbrio, que eu acho que vai afetar na cadeia de plugins que eu vou fazer. Então, o multibanda é meio que o primeiro ou o segundo plugin que eu uso para controlar esse equilíbrio que está meio transtornado, assim. Então, eu uso bastante. Na mix, é bem raro, cara. Não consigo... Por exemplo, você falou de entre um EQ e um compressor multibanda, por exemplo, o que eu uso, às vezes, na mix, é um EQ dinâmico, que é como se fosse um compressor só para uma frequência específica, é a multibanda mais focada ainda. Isso acaba usando. Às vezes, sei lá, você tem... Vamos dar um exemplo. Você tem um loop de percussão. E aí, nesse loop, tem lá conga, bongo e tem aqueles bloquinhos de madeira lá. E quando toca no loop, você não tem como mexer, o loop está pronto, você tem que usar ele. Quando o bloco toca, o bloco está muito alto, aí você vê um puta pico daquele bloco. Se você coloca um EQ convencional e faz um cava um buraco naquele pico do bloco, ele resolve o problema do bloco, mas quando o bloco não está tocando, ele acaba baixando o volume daquela frequência. Para sempre, né? Então, o que está precisando daquela frequência, ele acaba tirando também. Um equalizador dinâmico, ou até um multibanda, você poderia fazer isso, você consegue baixar esse pico do bloco só quando ele ocorrer. Por isso que chama dinâmico. Então, se o volume não passa de um determinado press-hold, ele não aplica nada de equalização ali, se ele passa, ele aplica essa equalização que é como se fosse uma comprimida, uma compressão. Basicamente, ele funciona como um compressor multibanda, um pouquinho mais detalhado. Ele é um pouco mais cirúrgico, mais preciso. É mais preciso. Cara, tem um novo, um Sonox, que acho que foi lançado no ano passado, chamado Dynamic EQ. É fenomenal, cara. É muito bom, muito bom, muito limpo. É uma ferramenta, assim, muito foda. Então, quem quiser procurar um equalizador dinâmico muito bom, Dynamic EQ da Sonox. É bom ter o F6 da Waves, que é ok, também, né? Mas esse Sonox é absurdo. Falando em Waves, o que você acha de plugins da... Eu vi o pessoal perguntando aqui no chat da Native Instruments, da Waves. Waves emula um monte de coisa. E todo mundo tem, né? O que você acha? Compressor da Waves, a gente tem vários. Tem o C4, o C3, tem um monte. Muito, muito, muito. Tem esses tradicionais que não emulam uma unidade específica e tem vários que emulam específicos. Cara, plugins da Waves em geral, eu acho que eles estão ultrapassados. A grande realidade é essa. A Waves é muito pioneira nisso, né? Uma empresa que, porra, ela começou toda essa onda aí de emulação e tal, cara, no começo dos anos 2000, a gente está falando de quase 20 anos. E... E os plugins da Waves, eles soavam bem há 15 anos atrás, porque o computador de 15 anos atrás, ele tinha limitações físicas de processamento que hoje os computadores não têm tanto, né? Então, o que acontece? Os plugins recentes da Waves eu acho que soam muito bem. Por exemplo, tem um compressor que eles lançaram esse ano ou ano passado, que é o DBX 160, é muito bom, cara. Mas é um plugin novo, então, ele já foi desenhado pensando na capacidade de processamento do computador de hoje em dia, né? Você vai pegar o C4, o C1, porra, velho, é um agulho muito, muito antigo e me dá a impressão que ele soa digital, né? Ele não tem o poder de um plugin de mais qualidade que parece que dá um negocinho ali e um sabor do analógico, né? Coisa que a Native Instruments consegue fazer, porque são plugins bem mais recentes. Então, eu gosto bastante dos plugins de processamento de áudio da Native. Como eu gosto muito dos Slate que eu falei, eu acho que os plugins das empresas que fazem parte da Plugin Alliance também são muito bons. Pra mim, são um dos melhores que tem, né? Que é a Brainworks, a SPL, Vertigo, Mag, são várias empresas. Na verdade, a gente quer tudo a Brainworks que faz. Eles são mais recentes, então, assim, são plugins muito mais pesados, né? Pro processamento do computador, mas o computador, como eu falei, de hoje em dia é muito mais rápido do que o computador de 15 anos atrás. Então, a Waves, ela notalizou essas coisas antigas que ela tem, né? Ela vai criando coisas novas. Então, na teoria, as coisas mais recentes da Waves são melhores, né? Tá. Da Native, o que você gosta? Ah, cara, todos que emulam coisa analógica ali, eu gostei, cara. Não teve nem o que eu não gostei, não. Tem alguns compressores, né? VC 2A, que emula LA 2A, VC 760, que emula o 1176, o VC 160, que emula o DBX. Tem um Vari-Comp, que emula o Variable da Manley. Não é igual o Variable da Manley, mas, cara, eu tenho um som legal. Tem o... Ele tem um Bus Comp lá, que emula o SSL também, eu não lembro o nome, acho que é o Bus Comp. Solid Comp, alguma coisa assim. É... É só abrir aqui, é fixe. Tem os EQs, que são bem legais também. E, cara, eu gosto muito dos dois reverbs que tem no pacote da Native, que é o RC24 e o RC48, que são bem fortes, cara. Com qualidade recepcional, assim. Um equalizador, por exemplo, o EQ8 do Ableton, um equalizador do Logic, o que você acha desses equalizadores? Compressor do Logic, compressor do Ableton? Ah. Os equalizadores do Logic, eu acho muito bom, eu uso pra caralho. E o do Live, desde o Live 9, porra, pelos anos 2013, então já tem cinco anos, eles redesenharam o EQ8 inteiro, do zero, também é muito bom. Com algumas limitações, eu posso pontuar aqui, que são poucas, né? Por exemplo, no EQ8, você só pode fazer os low cuts, os high cuts em 12 dB por oitava ou 48 dB por oitava. Não tem nem menos que isso, nem o meio termo, né? Mas, assim, a princípio, esses equalizadores, tanto do Logic quanto do Ableton, eles são equalizadores que eles são super cleans, então, eu acho que é o equalizador ideal pra você fazer limpezas no timbre. Ele não vai trazer harmônico a mais pra música, que nem os que emulam ou o analógico fazem. Eles são bons, eles trabalham com um negócio que a gente chama de oversampling, então, você não vai ter alguns ruídos digitais que você tinha antes, por exemplo, no EQ8, antigo, que era horrível. Então, quando eu preciso fazer coisas mais precisas, mais cirúrgicas, eu uso eles, basicamente, né? Poder usar o FabFilter também, mas, cara, eu acho que tudo tem uma qualidade, assim, aí vai muito do seu gosto, da interface, de como você usa, né? Tem gente que ama... É um tempero, né, cara? É um tempero. Alguém perguntou dos plugins da FabFilter, eu acho que são bons, cara. Eu já mexi no reverb, achei bem bom. Ele não é um reverb com muita cara própria, mas é um reverb bom. O limiter é bom, só não dá pra espancar muito, que aí ele já funcionou bem, mas é bom. O compressor é muito bom, o EQ, o Procreio é muito bom, e eu gosto muito do saturador deles, que é o Saturn, que é um saturador multibanda, é muito bom, cara. E ele tem muita opção. É o que é mais uso. É bem vasto, é do caralho, do caralho. Aí perguntaram aqui do FL, putz, eu fecho com o FL há 15 anos, então eu não sei se não entendo. Então passa. Vahala é bom. Vahala é do caralho. Mas é assim, o Vahala é... os reverbs, todos eles, acho que são cinco, né? Eles têm muita característica própria, né? Então, se você quer ter um reverbs mais comportadinho e tal, talvez o Vahala seja muito, seja demais, né? Ele é muito, né? O vintage, qualquer um que você colocasse, você colocou num high hat e ele vira um... Ele tem um que chama shimmer, que é um absurdo, né, cara? É muito louco. Esse é muito bom. Eu não tenho mais. Preciso comprar. Uma aula. E quais outros saturadores que você gosta de usar? Plugins de saturação? Tem uma aula? Acho que um dos melhores que tem é o da Sound Toys. Decapitator. Decapitator. Ele é incrível, cara. Incrível. Ele é muito bom. Aí tem algumas coisas que tem uma situação interessante, por exemplo, no Evaldo Live, os filtros do Simpler, ou do Outfilter, do Sampler, de um ou outro plugin, eles têm um lance que você escolhe um tipo de filtro, que na verdade são quatro emulações de coisas analógicas. Aí quando vocês usam uma dessas quatro, ele acrescenta um terceiro parâmetro, além do top, do Q, ele acrescenta um drive, que é uma saturação. É bem legal, bem honesto. Eu uso bastante. o Saturn, que eu comentei, eu acho ele muito bom. Aí o Decapitator eu acho o melhor de todos. Tem outro da Sound Toys chamado Devil Lock, que é bem legal também. E tem um... Decapitator, para quem quer comprar, 299 doll. Não, mas... Ele vai ter promoção, né? Tem um da Letiv Instruments que eu demorei para usar, mas eu achei bem bom. É que ele não é só compressor, ele é... Desculpa, não é só saturador, tem compressor também, que é o Super Charger. É bem bom também, cara. Bem agradável. Esse eu não conheço. Ah, Twin Tube da SPL também é muito legal. Ele é mais comportadinho, então se você quer dar uma esquentada sem rachar o som e fazer ele realmente para que ele está saturado, ele é uma opção bem boa também. Qual que é? Twin Tube. Twin Tube. Da SPL. Ele é o hardware, né? A SPL fez a versão dele plug-in. Mas ele é um hardware. Muito bom. Legal. E... O que mais que a galera está perguntando aqui? Stereomaker da Brainworks. Brainworks você já falou que é muito bom, né? É. Brainworks é magnífico. Stereomaker... Stereomaker é uma maravilha, na real, né? É um plug-in que a Brainworks criou que, cara, ele se bota no canal, aí ele faz o canal virar mono, então, obviamente, o canal tem que soar bem mono, e aí ele recria o estéreo de uma maneira maravilhosa, grande, e que ao mesmo tempo é mono compatível, né? Então, se você for para mono, você não perdeu informação nenhuma. O único problema do Stereomaker é que ele é tão foda que você coloca o Stereomaker em todos os canais. Aí a gente cai naquele problema que eu falei no começo do Hangout, que as coisas não têm diferença, né? Está tudo igual, então, você acaba que você não tem um estéreo legal, porque está tudo dando do mesmo jeito, né? Então, eu acho que é uma opção de se criar estéreo em algum elemento da música, como várias outras opções de se criar estéreo com outros elementos. Tem que misturar com o... Exceto o Haas Effect, né? Haas Effect, eu... Cara, é... Eu não gosto, cara. O Haas Effect, obviamente, em estéreo fica maravilhoso, mas quando você vai para mono, fica feio o som, né? Vários times começam a fazer um phasing, as frequências cancelam. Então, eu não acho legal, não. Ele é fácil, é fácil fazer, né? É fácil, é uma trapaça, né? Mas para a galera entender um pouco esse negócio de mono e estéreo, até me perguntaram isso ontem. O mono, galera, é o mesmo som saindo nos dois monitores. É o mesmo som. O Salata me corrige, se eu falar merda. Mas... E o estéreo é o som dividido que vai sair aqui. Você pega o som e vai dividir. Só que quando você passa esse som de estéreo para mono, pode ser que algumas frequências vão se somar e outras vão se cancelar. E aí isso gera até um efeito de phasing, né? Aqueles... Às vezes você ouve isso quando você está com o timbrão... Oi? Você fez em câmera lenta, né? Porque você se fez em, tipo... É muito mais rápido, né? Mas, é, é tipo aquele efeito da CDJ, né? Que tinha... É, o jet. É, o jet, né? Então, mas... Então, o grande lance é você conseguir fazer com que a sua música... Você quer a música estéreo, mas ela tem que soar bem em mono. Ela tem que estar bem em mono, porque muitos lugares que você vai tocar vai ser... O negócio vai ser mono, o sound system. Exato. E você recomenda como, Salata? A gente produz já em mono, mixa tudo em mono e depois passa para estéreo para ver como ficou? Como que é o seu processo? Cara, o ideal seria você partir dos times em mono, obviamente. Porque aí você tem o controle total, mas dá trabalho, né? Então, o que eu faço muito é... Eu faço minha bateria toda em mono e aí eu equalizo ela para os elementos se encaixarem, que aí eles vão soar bem em mono. Aí eu começo a trabalhar o estéreo, abrindo o pan. Cara, é a ferramenta mais básica que tem que é fenomenal para fazer estéreo. E o pan não ferra a mono compatibilidade, né? Se o som tiver mono, quando você mexe no pan, ele continua igual estéreo e mono. Perde volume só, perde três bebidas. Depende muito do que sofre, a regra é mais ou menos essa. Pan e mono. Aí tem várias técnicas de fazer estéreo, né, cara? Putz, tem um monte. Fazer com reverb, um reverb para cada lado, equalização LR diferente, um para L, um para R, vai gerar estéreo. Chorus, phaser, flanger, são efeitos que geram estéreo. Pronto, eu falei. E, cara, tem muita técnica. Aí depende. Lá no seu canal tem uma técnica irada, que é com o mid-side. É, mas o mid-side ele só funciona se já tiver estéreo, na real, né? Antes de fazer o mid-side, eu pego, acho que é um synth, eu deixo ele mono, e aí eu faço uma equalização diferente para cada canal, uma diferente para L e outra diferente para R. Aí ele acaba virando um estéreo, né? Porque o estéreo, ele existe quando o seu canal esquerdo tem alguma diferença no canal direito, né? Isso é o estéreo. Você força a diferença, né? Aí depois pode brincar com o mid-side. Pode ser um atrasinho também, né? Um atraso seria o has-effect, né? É, o has-effect. Qualquer diferença do canal esquerdo para o direito vai gerar estéreo, né? Se eles forem completamente iguais, é o que a gente chama de mono. E aí, cara, é foda, assim, acho que o principal ponto é que vários plugins, synths, por exemplo, Silent, às vezes vem os timbers maravilhosos, gigantes, assim, e na verdade eles estão muito problemáticos. Aí você vai ouvir mono, cara, murcha o timber. É, no Serum é muito comum isso, quando você abre várias vozes, você fala, nossa, meu Deus do céu, rapaz, agora está muito gordo esse negócio. Aí você põe mono ali. Aí você tem que achar, aí você tem que imaginar um pouco de síntese sonora para tentar descobrir no synth o que é que está causando isso, ver se é regulável, ou aceita e faz ele virar mono e recria o estéreo, né? Dá mais trabalho, mas como eu falei, você tem mais controle. É, dicas avançadas, hein? Essas dicas... Você fala disso no seu curso? Muito. É o que eu mais falo, é de estéreo, plano sonoro, falo muito, cara, é muito importante isso numa boa mix, né? Eu confesso que eu comprei o seu curso, mas eu não comecei ainda, porque eu estou terminando outras atividades. Estou ligado, está fazendo um lance bem legal aí que eu vi de mentoria, né, cara? Eu acho isso genial, é... Muita gente precisa do cara do lado ali para falar a realidade, né? Eu acho bem legal isso aí. Eu estou nessa loucura, e tem alguns lá que são seus alunos também. Bom, gente, dez e meia, duas horas que nós estamos paparizando. Tá? Obrigadão, cara, pelo convite. Achei que foi, cara, legal pra caralho. Galera que está até agora aí no... no... no chat aí, acompanhando o vídeo, obrigado também. Espero que vocês tenham curtido, cara. Eu falei bastante coisa aí, hein? E aí, para ver isso na prática, tem lá no curso, obviamente, né? Tem tudo que eu falei, tem lá na prática com exemplos e tal. E, cara, parabéns aí pelo tempo que você tem feito, que é do caralho. Só vejo a galera elogiando, muito legal mesmo. E obrigado mais uma vez por você. Aí, porra. Eu que agradeço. Cara, pra mim, satisfação total ter essa oportunidade aqui de estar com um cara que está entrando no mercado dos cursos digitais, mas já é um profissional há muito, muito mais tempo que eu. Então, cara, assim, pra mim, pra mim é uma honra ter alguém desse nível aqui junto comigo. E tamo junto. Galera, obrigado por terem comparecido. Aqueles que desmarcaram o jantar romântico pra comparecer na live. Aqueles que a namorada tá puta lá na sala esperando. Já acabou. Pode ir lá assistir o Netflix agora. E tamo junto, galera. falar com a esposa também. Falei que às 10 eu tava em casa. É, sempre... Tudo já perto de casa. Beleza, galera. Valeu demais. Tamo junto e até a próxima, então.